Longos dias e belas noites, queridos freaks! E aí, como é que vocês estão? Estavam com saudade, toda sexta-feira a gente tá aqui e hoje teremos recomendações de mangás ou animes que achamos bizarros. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui acompanhado dela, minha parceira e companheira de sempre, Crisice Miracroft. E aí, tudo bem? Hello, 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 gente! Tudo bem? Estou aqui de Madonna Gótica, né? Me achando muito bem. E assim, Madonna Gótica para falar sobre mangás e animes bizarros, né? Que coisa maravilhosa! Obrigada por você que está aqui, obrigada pela sua audiência. Antes até da gente chamar a convidada, por favor, aperte sininho e já comece a seguir a gente e comenta aí. Olha aí, é isso aí. Estamos treinando aqui todo mundo. Viemos pro vídeo, viemos pro vídeo, hein? Exatamente, tá? Então curta esse vídeo, assina o canal, sininho. A gente é podcaster tradicional, a raiz, não tinha essas coisas na nossa época. A gente está aprendendo agora do zero a ser youtuber. E temos aqui uma convidada maravilhosa. Diretamente do AkibaCast, nossa queridíssima Bia. E aí, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada por me convidarem para participar dessa conversa com vocês, queridos. Bom, eu sou a Bianca Sakai, né? Eu sou co-host do AkibaCast, que é um podcast que fala de cultura pop asiática, também fala de quadrinhos e mercado editorial nacional. E hoje vamos falar do quê? De algumas coisas assustadoras e bizarras aqui, né? Algumas indicaçõezinhas de animes e mangás que a gente tem consumido e espero que vocês gostem, assim, que vocês curtam também. Perfeito, perfeito. E, ó, já deixo avisado aqui que a gente caiu no pau aqui e tem uma regra aqui hoje, hein? Sem jiu-jitsu. Tem muito jiu-jitsu já. Chega de jiu-jitsu. A palavra do jiu-jitsu já, ó, já foi, entendeu? Já foi dada, né? Já está espalhada. Teremos, em algum momento, um episódio só falando sobre jiu-jitsu. O jiu-jitsu estará aqui com a ordem da brincadeira? Não, não, não. Pior que do jeito que ele está brasileirado, ele vai estar apresentando já, né? Mr. Jundi, Mr. Ito. Não, eu não vou saber nem ter. É interessante a gente falar que quando a gente fala sobre bizarrice, a gente já pensa terror, né? E não, né? A gente tem muita coisa aí que, às vezes, também provém do terror, mas que a bizarrice não está no terror. A bizarrice está no engraçado, está na sátira. Está na proposta, né? Inusitado. Exato. É uma palavra que eu gosto muito, assim, que é o freak, né? É aquela coisa bem inusitada. E, assim, poxa, acho que não só pelo missing translation, muitas vezes, culturais, né? Aqui somos brasileiros que crescemos, né? Na nossa tradição, na nossa cultura e tal. Bem bizarra também, né? Então, extremamente... Não, imagino o japonês consumindo, sei lá, nossas emissoras de TV, por exemplo. Então, assim, a gente aqui é muito bizarro. Mas a ideia geral é que sejam aquelas propostas que a gente fala, caramba, que coisa interessante, esquisita. Não sei se está certo, se não está, mas é isso aí. Mas é legal, mas é legal. Não, é legal, não, é legal. E aqui também, eu acho que a gente vai... Nós selecionamos algumas obras aqui, obras que são acessíveis, né? Que estão... Podem ser acessadas aí no mercado historial também, que está sendo lançado, né? No mercado do streaming também. Então, é algo que vai ser muito fácil você acessar. Dos amigos, né? Emprestar dos amigos. Emprestar dos amigos, exatamente. Exatamente. Você pode, né? Fazer uma oração com a fadinha do dente japonês. Vai aparecer um mangá embaixo do seu travesseiro. Acontece. E já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu comigo. Vai, sim, dando na sua cara com o mangá, com a história do Japão, assim... Que isso, menino? E olha que boiã, que o mangá está valendo bastante hoje em dia, hein? Exatamente. Eu acho que é um bom negócio, acho que é um bom negócio. Olha aí, então, o mangá que vale mais do que barra de ouro, como disse o Santos. Eu vou chamar, então, a nossa queridíssima convidada para já dar uma indicação aqui para vocês. Então, vamos lá, Bia. O que você indica? Olha, é sobre zumbis. Olha. É sobre zumbis. Nada muito novo nisso, assim, né? Já temos várias coisas, né? Que são de zumbis e tal. Mas acho que essa obra, que é Zone 100, né? Zone 100. Sem coisas para fazer antes de virar um zumbi. Eu acho que é uma obra, assim, bem inesperada, né? Está ali dentro da categoria do que... Da categoria, não. A demografia, que se chama Shonen, né? Que são os de... Voltado mais para meninos e tal, não sei o quê. Mas acho que ela tem uma premissa, assim, muito diferente, assim, né? Tipo, de... Pô, o Akira, ele é um cara que... Eu acho que muitos vão se identificar com o Akira, inclusive. Eu, infelizmente, me identifiquei com ele. Minha referência é ótima. Direta, é muito boa, né? É, também. E ele, assim, ele trabalha, tipo, ele entra na empresa dele de sonhos, assim. Tipo, ele está super motivado, felizão ali, primeiro dia, pá, 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 tal. Só que é uma empresa abusiva, com cheques abusivos. Tem assédio sexual dentro do escritório. Tipo, e é um trabalho escravo ali disfarçado. Sim. Né? Só que daí, um belo dia, o que que acontece, né? Acontece o apocalipse zumbi. Isso é. E a alegria do Akira, de estar feliz. Que, gente, o mundo acabou. E eu não preciso trabalhar amanhã. Isso é muito bom, né? É a maior alegria dele. Velho. Olha o mundo que a gente vive, sabe? Tipo, né? Que horror. Zumbis, sangue, cérebro, que horror. Não, que ótimo. Que divertida. É aquela velha máxima, né? É mais fácil a gente pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, né? Exato. Não acaba por causa de uma revolução. Não, não. Não acaba até. Eu vi um meme, né? E o meme tava a imagem do ator que fez o Robocop, né? Como Robocop. E falava assim, quando você reclamar do seu trabalho, lembrem que ressuscitaram esse homem pra ele voltar a trabalhar. E é exatamente isso. E foi exatamente o que o Akira viveu, né? E dependendo da tua religião, você morre também e vai trabalhar também no nosso lar. Então também fica aqui a denúncia também. Mas eu gosto muito dessa proposta porque já tá no título, né? Ele cria uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de morrer. Porque já parte da premissa que ele não vai sobreviver. Que me compadece. Porque eu seria essa pessoa no Apocalipse Zumbi. Eu sempre falo aqui. A gente teve nosso vídeo lá com o Rafael, que a gente fala como sobreviver no Apocalipse Zumbi. Eu já falo. Eu não tenho nenhuma esperança de sobreviver. Então, vamos tentar aproveitar ao máximo aqui o rolê. E é isso aí. Não vou... Ah, não. Vamos fugir. Ser atlético. Fazer estratégias. Fazer estratégias, né? Um grande plano que vai dar certo. Ir pra fazenda interior. Salvar a humanidade, né? A busca do Sorin lá, o Mágico. Eu vou trabalhar pro fim da humanidade, aliás, né? Não. Não, esse é o outro personagem. O que também foi interessante. Porque no início, né? Quando eu também amei tanto o anime, o mangá. E também tem a live action dele. Excelente também. E com a mesma proposta de levar humor numa situação difícil que é você estar preso no trabalho. em que um zumbi é muito mais seguro você viver. Que você falou assim... Ah, eu morreria. Aí o Akira mostrou... Não, dá pra viver. Não dá pra viver no capitalismo. Como estava antes. Como estava antes naquela exploração. Mas dá pra viver e se divertir. Porque ele não conseguia fazer. Desde comprar cerveja. Desde sair do trabalho e comprar cerveja. Ele consegue, no apocalipse zumbi, ir até lá, comprar a cerveja e se deliciar. Mas não conseguia fazer isso quando estava trabalhando, né? Nossa. Pois é. E é uma reflexão, né? Tipo assim, que a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a gente esquece, né, gente? A vida. A vida acontece, né? E aí, ele que ele para, ele com um amigo dele, né, também, que era... Ah, ele trabalhava, acho que no... Ele era corretor de imóveis, sei lá. Alguma coisa assim, parecia super bem-sucedido e tal, não sei o quê. O cara também era um baita do infeliz, que queria virar comediante. E aí, tipo... Sonho. E aí, assim, eles descambam, né? Tipo assim, meu, agora eu posso fazer o que eu quiser. O cara vive pelado por aí. É muito bom. Tipo, ele pula de prédio pelado, né? Tipo, doidão ali, fazendo comédia e tal. E, meu, eles vão andar de moto, eles entram de moto nos lugares. É tipo assim... É freestylezão, assim, né? Freestyle. Coisas que eles gostariam de ter feito e eles não podiam quando estavam trabalhando, porque estavam ali do seu lado, assim, no rolê do trabalho. Muito bom. O outro personagem que também aparece nesse anime, que eu acho muito bom, que no início ele parece um vilão, sabe? Porque ele é apresentado como um vilão, ele tem uma lista também. Mas é interessante que, mesmo que ele tenha algumas ideias muito certinhas, mas o pensamento dele, tipo... Como é que ele desculpa a ira? Você fala... Não, ele tem muita certinha. Ele é genocida, o que acontece? Então, ele faz umas besteirinhas lá também, né? Ele faz umas coisinhas... Conhecendo a ira, deve ser... Umas escolhas ali. Mas aí, tipo assim, você pensa que é um vilão, mas no final ele... Não foi morrer mesmo. Tipo assim, ele não está indo contra a vida de ninguém, sabe? Ele não é um personagem violento, vão matar as pessoas. Não. Ele é todo... Tipo, era um cara tímido, caidão, ele... Quer saber? Tipo, a lista dele é a lista do que se foda. E aí, depois você pensa... Realmente? Quem vai me prender? O zumbi? O trabalho? Que eu não tenho mais? Tu vai acabar mesmo? Exatamente. Exatamente. Bem, vamos então para uma próxima recomendação. Vamos. Queridíssima Heracroft, o que você vai recomendar para mim hoje, para o nosso ouvinte? Então, é uma recomendação baseada no sentido de bizarrice, que não é terror. Porque normalmente as pessoas esperam que eu vá indicar um terror, né? Que nem sempre não precisa ser de um dito, porque tem outros mangakás e mangakás também que produzem terror. Excelente, mas eu andei descobrindo recentemente que os terrores que eu tenho são mais 18, né? E aí, eu... É, então aí, eu... A mãozinha, a mãozinha. Né? Então, já que estamos falando sobre bizarrice, eu acho que um mangá, que ainda é mangá, não tem anime, é o Host Fighter, que é um galo, brigão. E ao mesmo tempo, ele é meio super-herói, ao mesmo tempo, ele também tem um aspecto humanoide, né? Porque ele é um galo, mas ele se comporta como um homem. Como um homem mesmo, gente. Como um homem, sabe? Até, ó, até a sensualidade dele, sabe? Ele é tipo, ele é um galo, né? Ele é um galo. Ele é um galo heterotope. Isso! O galo é isso! Essa é a melhor definição. Ele é um galo heterotope que luta contra kaijus. Os monstros japoneses, né? Os monstrões. Sempre. Kaijus! Ele, gente... Ele sensualizando pra galinha. Ai, meu Deus do céu! Ele ali, tipo, depois de passar uma noite com a galinha, ele falando assim, tipo, ele meio que desprezando e ela e a galinha toda... Ai! Ai! E ele lá todo machão, assim, sabe? Tipo assim, não sei o que. Tipo, só falou... Isso é muito bom! É, só falou... Galão! E quem me indicou esse mangá ao tempo? A pessoa nem sabe o que me indicou direito. A pessoa foi tirar um sarro no grupo do MDM, MD Mangá, que foi o Load. Aí ele, gente, eu tô vendo um negócio mais bizarro. Aí eu, opa, você disse bizarro? É uma boa indicação, é uma boa indicação, gente. É um galo, é. A culpa é do Load que tá aqui. Embravi. Obrigada, Load. Adoramos. Muito bom. Mas eu gosto dele que ele brinca com essa espécie de sátira, né? Você pega essa imagem do galo, que é o galo, né? O que é o galo? O galo é aquele negócio com a crista levantada, né? O peitão estufado, assim, toda pose, assim. Se tu vê um galo, né? As galinhas, etc. Tu vê que ele tem ali aquela posição de liderança, de dominância mesmo. De brigar, de se impor, etc. E mesmo sozinho. A minha irmã tem um galo lá em registro. Galera de registro. É igual o Rooster Feiter também? Total. Ele é branquinho, assim? Não, ele não é branquinho, mas ele é bravo. E assim, ele é bravo e ele é assim mesmo. Ele sai lá fora. Ele tem duas formas de se expressar. Primeiro que ele é metido, né? Ele canta toda hora. Então ele, sei lá, que nem um ameteiro top, saiu da cadeira. Aí ele, antes de cantar, ele canta. Aí a gente, ai, que lindo. Aí ele, e aí, quando ele também quer brigar, a gente vê. Porque ele começa a andar de lado, aí você vê ele pra dar a explorada na gente. Aí ele é igualzinho o galo do Rooster Feiter. Ele até olha, assim. Você sabe que ele vai vir atrás. Mesmo quem não conhece galo, não tá acostumado com esse bichinho em casa. E o da minha irmã, ele, ao mesmo tempo de estimação, né? Defende a casa, igual o Ganso, que defende muito bem. Mas ele também. Ele olha pra gente, começa a vir de lado, assim, ó. A gente já, e olha lá, o Zé vai vir bater na gente. E ele vem batendo. E vem pra brigar. Brigar, né? É uma autobiografia do galo da tua irmã. Do galo, Rooster Feiter. Chama ele de fofinho, ele deve olhar e fala assim, fofinho? Eu sou um baita de um galão. Não me geme de fofinho. Me respeita. Mas e você, Andrei? Bizarra, Otaku, né? Não, eu... Que isso, Ira? Eu nunca te tratei desse jeito, que isso? Para com isso. Não, Otaku, Otaku não, jamais. Eu simpatizo. Não há Otakus nessa mesa, gente. Não, não. Não sei, não tô aqui pra acusar ninguém. Eu sou o S da sigla de Otaku, assim. Só pela e simpatizo levemente. Tenho amigos que são. Não concordo com algumas coisas. Temos que proteger nossas crianças. Mas brincadeiras à parte, cara... Eu tava pensando que... Vários mangás que a gente lê, animes que a gente assiste, etc. E tal, tem aspectos, às vezes, bizarros pelo lance do... Se as questões culturais, às vezes, muito diferentes, etc. E tal. Mas aí eu pensei, cara, qual obra bizarra, hoje em dia, que eu tô lendo muito pouco, hoje em dia. E um autor muito conhecido hoje é o Fujimoto, né? Esse homenzinho aqui, que tá aqui na frente. O povo câmera, deu uma câmera central. Nosso queridíssimo... Aqui, ó, que tá aqui na frente. Rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Todo mundo aqui, nosso queridíssimo Chen Salman. Fujimoto é o autor do Chen Salman e tal. Mangá, barra, anime, que ficou bastante famoso. Lotado de polêmicas e tal. Com diversas críticas ali. É... Questões... Sociais, né? Muito, né? Nas entrelinhas da parada. Ai, bem gore, bem sangue. É, então. Que é a parte da ira que gore. É, que é bem bizarrinho também. Sim, não. Ele é bizarrinho. Só que essa é a questão. Então, o Chen Salman, eu não recomendaria pra minha mãe assistir, por exemplo. Não, não. Só que essa é a questão. Não. O Chen Salman tá muito longe de ser a parada mais bizarra que o Fujimoto já fez. Qual que é a parada mais bizarra? Porque o mangá anterior dele, o mangá serializado dele, é o tal do Fire Punch. Fire, fire de fogo, punch de soco. É o soco de fogo. Que qual é a parada? A história se passa num mundo em que... É uma espécie de pós-apocalipse também, o que dá a entender a primeiro momento. Só que é um apocalipse climático. É uma... A humanidade entrou numa espécie de era de gelo. E os poucos humanos que estão lutando ali pra sobrevivência, eles têm meio que superpoderes. Como se fossem mutantes dos X-Men. Só que é o tipo de... Então, só que aí é aquele tipo de coisa que não é uma parada muito super-heróica. Ele vai, através dessa narrativa, falar sobre como essas pessoas estão sendo utilizadas como ferramentas. Então, ter um poder, na verdade, é uma péssima escolha. Porque você pode ser ou cooptado pelas pequenas milícias locais que estão tentando sobreviver. Os exércitos particulares que estão tentando sobreviver. Ou você vai ser usado de uma maneira muito bizarra. Então, por exemplo, em dado momento da série, você vai ver que, por exemplo, se você tiver um superpoder de eletricidade, por exemplo, você vai ser pego e ser usado como pilha pra alimentar a energia de uma cidade. E você vai ser amarrado, você vai estar ali e você vai ser sugado como se fosse uma máquina mesmo. Tipo, a exploração de trabalho já faz com a gente? Exatamente. E aí, só que não para só por aí. Porque além de você ter esse tipo de crítica extremamente ácida, que está ali nas entrelinhas do negócio, a trama principal se passa com o nosso protagonista, que, na verdade, vive no interior, em uma vila só de idosos, que eles estão ali lutando pra sobreviver. E já começa bizarro porque ele e a irmã dele têm um superpoder que, em teoria, é muito bom. Que é o superpoder do Wolverine. Eles conseguem se regenerar. Só que o que acontece? Apocalipse climático não tem comida. Eles têm um método que eu não vou falar aqui pra não chocar muito de como alimentar essa vila. Mas eu não vou falar sobre isso exatamente. Já tava imaginando o que é. Então, não. Fazendinha. Fazendinha. Não, não. Fica tranquilo que é bizarro. Mas, assim, esses dois jovens acabam cuidando dessa vila de idosos, etc e tal, quando chega uma milícia de um exército particular, que vai invadir, vai roubar e vai sequestrar essas pessoas. E qual é a parada? Um dos caras que tem um superpoder ali, que tá do lado do exército, é um cara que consegue produzir fogo, que é um fogo que nunca se apaga. É como se fosse, tipo assim, ah, fogo. Só que o fogo, ele nunca vai se apagar. É um fogo imortal. E qual é a parada? Esse cara queima o nosso protagonista. Só que ele se regenera. Então, por que o nome do mangá é Fire Punch? Porque o nosso protagonista está em chamas para sempre. E olha que maluquice. Não é um superpoder do cara. Esse cara tá em eterno sofrimento. Que ódio, né? Nossa. Isso se chama, acho que... Inferno? Dizem, né? Também conhecido como... E essa é a parada. Ele não vai morrer. Ele não tem como se matar. Ele simplesmente vai ficar apagando fogo pra mim. Gente, nossa, que karma. Então, e aí que tá. Ele usa esse karma como uma espécie de superpoder. Porque ao mesmo tempo, isso acaba também virando uma espécie de superpoder dele. Porque ele também tem esse poder do fogo que nunca mais vai se apagar dele. E aí, qual é a parada? Ele vai em busca de vingança. Porque matam a irmãzinha dele. Porque a irmãzinha dele tem o poder de se regenerar que é inferior ao dele. Então ela morre. Ai, que dó, gente. E ele vai atrás da pessoa. E cara, é um mangá inacreditavelmente cheio de tópicos polêmicos. Eu acho que uma adaptação de anime dele dá pra existir. Mas é um negócio que seria muito polêmico. Porque ele mexe com várias dessas temáticas. E ao mesmo tempo, tem muito desses subtextos do Mitadas, do Fujimas, como dizem na internet. Que é bem interessante. E ao mesmo tempo, é muito chocante. Porque ele mostra ali o que é o ser humano de fato. É. E aí você vai ver que em dado momento, esse moleque cresce. Vai atrás de vingança. E eu não vou dar muitos spoilers. Não vou dar spoilers. É. Eu acho que é isso. Mas assim, o tempo passou. E cara, mudou muita coisa. E até as próprias expectativas, como uma história de vingança, também são questionadas. Do tipo, e se você for lá... Já não gostei. Pegar o cara. E se você... Se não tiver morte, profanação e tortura. A Ira tava gostando até agora. Gente sofrendo. Etcetera e tal. Não, e eu não vou nem militar. Porque você falando, eu já... Nossa, parece que é a vida de mulheres, assim. Esse eterno sofrimento. Então. Mitadas, mitadas do Fujimus aí. Eu recomendo apenas para que... Para pessoas que consigam suportar alguns temas sensíveis como esse, assim. Que é realmente um mangá extremamente violento. Ele é gore, tipo, o Chin Salman. Assim, muitos anos igual o Chin Salman. Ele é bem gore. E eu acho que ele é pior do que o Chin Salman, no sentido que o Chin Salman... Ele vai pra uma espécie de gore, mas é que é meio fantasy, né? Pô, é um cara motosserra, bicho. Tipo, beleza, tem sangue, gripe, essas paradas. Não, é mais visual do que o conceito. Mas é muito... É mágico, né? É um mundo mágico, né? Com demônios. Sim, sim. Entendi. A subjetividade dele, né? É menor, é menor. Aqui, a gente tá falando sobre pessoas que são mais... Por mais que tenham superpoderes, mas elas são mais reais. E muitas vezes colocadas em situações muito degradantes, às vezes, né? E isso faz parte da crítica também. E esse que eu gosto dos trabalhos do Fujimus é justamente... Porque nada parece que tá ali à toa que é só pra chocar. Até aquela aparente sexualização de início, ela tem uma... Tem um propósito, né? Tem um propósito ali nesse sentido, né? Não, ele é um roteirista, assim, sensacional. Sim. E assim, ele é um pesquisador daquilo que ele tá escrevendo. E não que outros mangakas não fizessem isso. Mas ele escolhe aplicar essa pesquisa dele no trabalho dele. É muito foda, gente. E aí, ele consegue chocar, e ele te prende, assim... Falando de Teenage Mutant, né? Fire Punch, eu não assisti. Mas depois de Teenage Mutant, é um negócio que te pega muito rápido, assim, né? Não é aquela coisa... Não, assisti um episódio, não me pegou. Ah, vou ver outro... Sabe, você vai até engatar... Não! Cara, é desde o começo ali. Ele te pega, assim, e fala assim... Não, você não vai sair daqui, não. É. Vai ficar. E quando você acha que tá tudo bem, ele lança outro. Aí você fica numa bad vibe. Você acha legal, mas ao mesmo tempo... Tipo, é... É. Mas é legal, gente. É foda. É. Você fica assim... Vai ser legal. Então, galera, o que você achou das recomendações? Você gostou? Deixei nos comentários o que você recomendaria. Quem sabe a gente chama aqui a Bia de novo. É... Pra comentar, né? Novas coisas legais, assim, que a gente... Pô, vê, assim... É... Eu não sou taco. Gostaria de deixar isso reforçado, assim. Aham, tá bom. Tá. É... É... Não entendi a ironia, Bia. A gente chama aqui com esse carinho. Não tem ironia, gente. E tá tudo gravado, né? Bia, onde é que o pessoal encontra o seu trabalho? Gente, eu tô... Nas redes sociais, eu tô Bianca Sack. Bianca S-A-C. Né? No Instagram, TikTok e Twitter. É... Tô na KibaCast também todo sábado. Quase todo sábado, né? Quer dizer, hoje eu estou aqui com vocês, né? Mas quase todo sábado eu tô na KibaCast. Toda semana a gente tem um convidado. Né? Do meio taco. Ou de dublador. Quadrinista. É... Criador de conteúdo. Enfim. Uma galera. E... O Instagram da KibaCast é dentro da loja da Kiba Station, né? Então é o arroba Kiba Station, né? A Liberdade. E... Pô, também tô na Mangás Brasil. Faço parte do Pop Nerd com elas. E... Acho que é isso. Muito bom. Muita coisa. Essa mulher foi muita coisa. Coisa. Não, eu paro pra visitar. Foi. E pra trazendo aqui hoje, gente, mano... Ela ainda saiu de outro compromisso. Nem vou falar antes. Sequestramos. Na verdade, ela tá aqui... Sequestramos. Tinha de vontade. É. Gente, podem... Podem tirar minha mãe do cativeiro. Libera aí. Já terminou a manguinha. Já terminou a manguinha. Vai, pode liberar. Gente, muito obrigado pra vocês ficarem até aqui. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Lembrando, galera, sigam aí o nosso canal. Ativem o sininho. Curta, compartilha e comenta. Indica pros seus amigos. E é claro que eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo sem falar da nossa parceria. Incrível, ó. R1 Space aqui com a gente. Galera, estúdio incrível. Incrível. Vai, vai tá aí no card aí aparecendo pra vocês. Deem uma olhada lá no Instagram da galera do R1. Que, cara, é incrível. Se você quiser gravar um dia num estúdio como esse, manda um alô. Olha, fiquei de cara quando eu cheguei aqui, viu? Olha aí. Impressionada. Exatamente. E, ó, a gente tá ali com a mãe de pet aí, ó. A mãe de pet. Bizarrice. Explique isso pras pessoas, né? Como que... Assim, a gente ainda entende. Quando chegou a filha de um amigo de 10 anos, quando tava assistindo. Aí, ó, meu Deus do céu. Aí, ela adorou. Aí, ó, explique pra sua mãe o que que é isso aqui. Eu falei, sua mãe vai brigar com você. A mãe sabe que ela tava assistindo, né? Já que eu falei, moleque, olha. Então, é isso. Muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Tchau.